2023 e acerto no 2027 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E foi o batismo na cor agora Ó o direito na calda É o batismo na cor agora Vai andando, olha o Zé Rezabáquio O doutor Cristo vai, cai na capa E o 2 milionário Vai andando Vai e vai e vai Vai e vai Foi a capa Foi isso Obrigado.